Vai em frente, alegre e contente, não fica nessa O fará tem pressa Não fica, fará, não fica! O fará tem pressa, quer ver a vida melhorar Quer ver já, já de voltar, já, já de voltar O fará tem pressa, quer ver a vida melhorar Quer ver já, já de voltar, já, já de voltar Quer ver a nossa terra ser feliz e avançar Quer ver já, já de voltar, já, já de voltar Quer ver a nossa terra ser feliz e avançar Quer ver já, já de voltar, já, já de voltar Já deixa, 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 o para quer energia, quer emprego, quer mudar, deixa, 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 quer quem trabalha para a vida melhorar. Já tem, já tem, já tem, já tem, já tem já Já decidi o meu toque, decidi quem vai voltar, voltar, já 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 tem, já tem, já tem, já tem, já tem já Trabalho de verdade para a vida melhorar Já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já O para quer energia, quer emprego, quer mudar Quer já, quer já, já tem, já tem, já tem, já tem, já tem Quer quem trabalha para a vida melhorar Já tem, já tem, já tem, já tem, já tem Já decidi o meu toque, decidi quem vai voltar, voltar, já Já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já tem Trabalho de verdade para a vida melhorar Não siga, para, não siga!